Hoje a gente vai gravar um projeto muito legal para a Sadia aqui na Galeria dos Pães e você está no Refúgio do Filmmaker. Fala, Makers! Léo Beckner aqui, sou o fundador e diretor da Beckham Filmes e a ideia desse projeto era produzir um reels bem apetite a pio do novo misto quente da galeria com o presunto royale da Sadia. Nessa gravação a gente utilizou dois pontos de luz. A primeira luz, a nossa luz de ataque, a gente estava usando um Godox de 120 watts com coméia para a gente não dispersar a luz e ter uma luz bem direcional. E do outro lado a gente estava utilizando uma Nanlite de 120 watts também com coméia para trazer esse direcionamento para a luz. Agora falando um pouco de conceito, quem já conhece o nosso trabalho há bastante tempo percebe que os nossos vídeos têm muito movimento. Então a gente tem uma mescla entre cenas de gimbal e cenas com câmera na mão sempre trazendo movimento, sempre pensando o take do início ao fim. Agora não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo com quem ama e respira o audiovisual e o resultado final vai estar no próximo vídeo. Nos vemos na próxima.